Bittner, indústria têxtil fundada em 1898. Aqui funcionava uma de suas sedes, construída em 1980. Sua especialidade inicial era a fabricação de bordados finos e, posteriormente, artigos de cama, mesa e banho, sendo a primeira indústria a operar com bordados no Brasil. Essas paredes emolduraram histórias de muito trabalho e dedicação. Em 2012, a empresa Bittner, um ícone do setor têxtil, teve a falência decretada. No auge do seu funcionamento, empregava mais de 2 mil colaboradores. Foi pioneira em sua abordagem e se destacou por sua organização e produção verticalizada de seus artigos. As instalações industriais da Bittner, outrora vibrantes e cheias de vida, agora estão silenciosas e desgastadas. A empresa enfrentou desafios e circunstâncias difíceis que a levaram ao fim de suas operações. Este local foi símbolo de prosperidade e inovação. Este imóvel foi a leilão em 2 de dezembro de 2021, onde foi arrematado por Andy e Álvaro Vilrish. Nós queremos que a história deste imóvel perpetue ainda por muitos e muitos anos e pretendemos então revitalizar toda a fábrica. Mas, para que isso aconteça, a Vilrish conta com um time de colaboradores super comprometidos e uma família engajada no processo. Nós começamos as reformas em fevereiro de 2022. Há muito ainda por ser feito, mas seguiremos escrevendo mais e mais capítulos dessa história. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL